Aí pessoal, a cobra tá fumando, São José do Rio Preto, quilômetro 52 da BR-153, lacrado, fogo, pau tá comendo, ó, vamos pra cima, quem for brasileiro que tiver sangue nos olhos que se vira, que se mexa, ajude né pô, chegou a hora, vamos pra frente, repasse, ajude da forma que puder, vamos pra frente, é isso aí. E aí ó, no posto é ó, Não passa ninguém Estão armando o acampamento nos caminhões Estão com um galão de água Estão com um suprimento Estão erguendo o acampamento E não querem nem saber Foda-se quem tem que trabalhar Não querem nem saber Foi um Cristo, eu trabalho aqui no avião Foi um Cristo para eles deixarem eu passar aqui BR-158 Com fresa Mato Grosso Mais ou menos desse modelo Hoje, dia 31 Do 10 de 2022 Nós estamos por cá, pai Brasileiro patriota que defende a sociedade E pessoas do bem Estamos aqui Esse aqui, ó É o que leva o progresso para a sua casa Que leva o remédio, a comida Então Os caminhoneiros Vai fazer a diferença dessa vez Estamos por cá, pai Se passar 10, 15 dias parado Eu garanto para você Que eu estou cagando e andando Estou longe de casa Mais satisfeito Mais ou menos desse modelo 31 do 10 de 2022 Paralisação aí do Ato dos caminhoneiros Isso aqui é a Via Dutra Altura aí de Piraí Estou parado aqui Desde 11h30 da noite No mesmo lugar Desde 11h30 da noite Aí, ó Vira o solino Tudo parado O Brasil parou Mais uma vez Resende e ninguém sobe E desce também não Só tem caminho aqui Para quem sai da Vila Sulina Vai lá para baixo Santa Rosa A BR está parada Olha Tudo parado Está vendo? Começou a chover Estou fazendo almoço deles A BR está tudo parado Não passa nada Santa Rosa do Sul BR 153 Tocantins aqui, ó Acabei de sair de paraíso Estava em Palmas, né? Moro em Palmas Tocantins Estou indo em busca de Goiânia ali E já tem quatro trechos Está fechado O movimento é totalmente parado Nós estamos juntos, viu? Baixar a cabeça nunca São patriota Então bora lá Eu já estou sabendo Que está parado na frente Mas estou indo para Para ser mais um Para dar uma força lá Positivo E vamos parar o Brasil aí Vamos fazer a mudança aí Não vamos aceitar Esses vagabundos Beleza? Tamo junto, galera Meu coração vai ver que é amarelo Branco, azul, marido Eu te amo Meu braço Eu te amo Vem bem, segura Juntos, gente Vai se ver Eu te amo 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 Obrigado.